Você está me vendo com essa camiseta aqui, talvez você esteja pensando em uma ou duas respostas. Você pode achar que sim, existe amor em Curitiba ou que não, não existe amor em Curitiba, eu ando ouvindo respostas diferentes quando eu saio com essa camiseta, que é uma camiseta do plural. Então deixa eu explicar o que a gente quer dizer com isso, né? É que a gente ria aqui na cidade, ficou com uma moral meio complicada nos últimos tempos, né? De uma cidade muito conservadora e muito retrógrada, você sabe por quê, né? Não vou nem ficar falando de porquê, mas a gente acredita aqui no plural que também tem nessa cidade, nessa mesma cidade, muita gente legal, muita gente fazendo coisas propositivas, interessantes, inovadoras, inclusive aqui no plural e principalmente aí fora, né? Então a gente quer mostrar que Curitiba é uma cidade porreta e que a gente não precisa ficar só com vergonha, a gente tem aqui também falar das coisas legais que acontecem aqui. Não é nenhum ufanismo bobo, mas também pra gente poder ter um pouquinho de autoestima só, né? Então a gente tá com essa camiseta aqui e se você acredita, assim como nós, que tem coisas legais em Curitiba, que existe amor em Curitiba, você pode comprar no nosso site, na nossa lojinha do Uma Penca, umapenca.com barra loja plural e você, além de ter a camiseta, ainda ajuda a financiar o jornalismo independente de Curitiba. O plural é o melhor jornal de Curitiba, leia e assine. E aí